Um dos maiores dilemas perante os quais esta guerra nos coloca é como pode a União Europeia estar a financiar o esforço de guerra de Vladimir Putin através dos pagamentos de petróleo e de gás russos, ao mesmo tempo que condena a invasão à Ucrânia. E não é pouco. Todos os dias os pagamentos à Federação Russa por petróleo e gás são, na economia agregada dos Estados-membros da União Europeia, cerca de mil milhões de euros. Mais do que todas as ajudas financeiras prestadas à Ucrânia desde o início da guerra pela União Europeia. Portanto, todos os dias pagamos mais ao perpetuador da guerra do que à vítima da guerra. Esta situação é intolerável e se a proposta evidente seria a de um embargo ao petróleo e ao gás russos, a verdade é que sabemos que essa proposta está bloqueada no Conselho da União Europeia porque certos Estados-membros alegam que não podem adaptar as suas economias a tempo. É por isso que aqui na Assembleia da República o LIVRE propõe que se mandate o governo português para apresentar uma proposta alternativa no Conselho Europeu. Uma proposta de compromisso sob a criação de uma conta fiduciária junto de um Estado Terceiro, que poderia ser a Noruega ou a Suíça, que apenas libertaria o dinheiro dos pagamentos do petróleo e gás russos, quando as tropas russas retirassem para lá das linhas onde estavam o 24 de fevereiro ou até de todo o território ucraniano. Ao mesmo tempo, uma condicionalidade suplementar faria com que, por cada dia que a Federação Russa se atrasasse a cumprir com essas condições, uma porcentagem desses fundos iriam diretamente dos pagamentos de gás e petróleo para um fundo de reconstrução da Ucrânia a título de reparações de gás. Assim, cumpriam-se com duas condições. Em primeiro lugar, nem mais um euro para o esforço de guerra de Vladimir Putin, enquanto este esforço de guerra durasse. Em segundo lugar, em vez de se pagar o esforço de guerra de Vladimir Putin, estaria a constituir-se um fundo de reparações de guerra para a reconstrução da Ucrânia, que tanto precisará desses fundos. Para apoiar esta proposta, vá a PartidoLivro.pt, participe no debate público em torno dela e ajude-nos a que o governo português se persuada de que é preciso estar mandatado para apresentar esta ideia no Conselho Europeu.